Oh bebê, paixão cigana, a mais nova paixão do Brasil, vem com nós Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas é duro no dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Naquela mexitinha, só você tinha Naquela mexitinha, só você tinha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Naquela mexitinha, só você tinha Oh bebê, paixão cigana, a mais nova paixão do Brasil, vem bebê Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas é duro no dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor Joga pra cima e vem, puxa Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Naquela mexitinha, só você tinha 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 Oh bebê, paixão cigana, a mais nova paixão do Brasil Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Baby, volta, baby, volta Oh paixão, paixão cigana, a mais nova paixão do Brasil Vamos falar de amor, bebê Parece que eu tô bem, ou não O brilho dos meus olhos é resto de choro Enquanto ela não vem, ou não Me deixa aqui em casa sem ela, tá oso Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Baby, volta, baby, volta Eu quero o meu bebê de volta Baby, volta, baby, volta Oh, paixão cigana! A mais nova paixão do Brasil! Vamos falar de amor, bebê! Parece que eu tô bem, ou não O brilho dos meus olhos é resto de choro Enquanto ela não vem, ou não Me deixa aqui em casa sem ela, tá osso Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Baby, volta, baby, volta Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu Eu quero o meu bebê de volta Baby, volta, baby, volta Oh, paixão cigana! Contatos para shows 0 operadora 719-9934-9900 e reproduções Oh, paixão cigana, bebê! Vamos falar de amor! Paixão cigana, a mais nova paixão do Brasil Falta o dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo Ou reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casos a Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casos a Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Falta o dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo Ou reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casos a Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casos a Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Ô bebê, paixão cigana, ao vivo Ô paixão cigana, a mais nova paixão no Brasil Vamos comer água, bebê, ao vivo Eu tive um amor O amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudades O meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Bola paixão Ô paixão cigana Bora comer água, bebê Ao vivo Eu tive um amor Eu tive um amor Ei O amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade E o meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Ao vivo Foi bonito demais Fui rico de amor E hoje estou tão só Bola paixão cigana Ô paixão Bora comer água, bebê Mas eu quero show É top E ao vivo A chão cigana Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou um louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer Em outros sonhos procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão desesperada Só quer sentir O seu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua Em minha cama Como é prevesso O destino de quem ama Como se ama O alguém igual você Ô paixão Bora Se é pra comer água, bebê É o vivo Paixão cigana A mais solta A paixão do Brasil Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou um louco De ainda te aceitar Não deveria te esquecer Em outros sonhos procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão desesperada Só quer sentir O seu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua Em minha cama Como é prevesso O destino de quem ama Como se ama O alguém igual você Mais perto de você Meu coração não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão desesperada Só quer sentir O seu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua Em minha cama Como é perverso O destino de quem ama Como se ama O alguém igual você Ô paixão Paixão cigana Ao vivo Bora bebê Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar Forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar Forró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudar de mim Forró pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudar de mim Forró pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Ô paixão É o vivo Paixão cigana Amazon pra paixão do Brasil Bebê Uísque pro povo Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar Forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar Forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudar de mim Forró pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudar de mim Forró pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto E é dançar forró beijando Eu me entreguei O meu amor doei Lutei até o fim Você me olhou Disse que é amor Eu acreditei Por nós dois amei Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você me fez bobo E disse que eu sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Te dei amor Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Oh, paixão, paixão se ganha, bebê, ao vivo Paixão se ganha, a mais nova paixão do Brasil Agora vou me arrepender, falei te amo sem conhecer Você me fez bobo e disse que eu sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Agora te digo que acabou E vem me amar 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 Acontece que você entrou em minha vida E dá um presente de Deus E dá um presente de Deus que veio para mim Se tivesse mais outras além dessa vida E eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Oh paixão, paixão cigana Ao vivo A mais nova paixão do Brasil, bebê Acontece que você entrou em minha vida E dá um presente de Deus que veio para mim Se tivesse mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudades de você E sem você não posso mais ficar Quero ouvir Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudades de você Tô com saudades de você E sem você não posso mais ficar Oh paixão cigana Oh paixão cigana Bebê Venha com nós menino Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Amigo garçom Abra esse bar Abra esse bar Deserve estoque de bebidas Que eu mesmo vou tomar Que eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada Pois perdi a minha namorada Foi eu quem vacei Agora estou sem a mulher Que eu mais amei Foi eu quem vacei Foi eu quem vacei Agora estou sem a mulher Que eu mais amei Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Ou se cachaça mata Solidão maltrata Não para de doer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Ou cachaça moada Vou ficar de graça Vem me socorrer Oh paixão Só trata de o salão Se a paixão cigana Bebê Whisky pro povo garçom Amigo garçom Abra esse bar Reserve estoque de bebidas Que eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada Pois perdi a minha namorada Foi eu quem vacei Agora estou sem a mulher Que eu mais amei Foi eu quem vacei Agora estou sem a mulher Que eu mais amei Eu quero é beber Quero é beber Quero é beber Vem Ou se cachaça mata Solidão maltrata Não para de doer Eu quero é beber 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 Ou cachaça moada Ou ficar de graça Vem me socorrer Vem me socorrer Amar Amar Tira o certo Tira o certo Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Oh, paixão Oh, paixão Se é paixão Se é paixão, se ganha, bebê Ao vivo Mas não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo Que eu acertei Você, você Tirou o meu mundo De ponta cabeça Se o dia do amor duvidei Agora eu tenho certeza Tirou o certo Bem na mosca Eu nem mirei Quando acertei sua boca Tirou o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Tirou o certo Bem na mosca Eu nem mirei Quando acertei sua boca Tirou o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu nem mirei quando acertei sua boca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei uma vida toda Oh, paixão Paixão cigana A mais salva, paixão do Brasil Ao vivo, bebê Oh, paixão Vamos beber, bebê e raparigá Meu povo Paixão cigana, a mais salva, paixão do Brasil Vamos beber, bebê e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, bebê e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, bebê e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, bebê e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Eu sou daqueles que adoram o puteiro Graço todo meu dinheiro Eu sou doido por mulher E volta e meia Eu vou parar no pé na jaca Encha a cara de cachaça Seja lá o que Deus quiser Eu sou daqueles que adoram o puteiro Gasto todo meu dinheiro Eu sou doido por mulher E volta e meia Eu vou parar no pé na jaca Encha a cara de cachaça Seja lá o que Deus quiser Vamos beber, bebê e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, bebê e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, bebê e raparigá Vamos beber, bebê e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de rapariga Se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro Vou gastando meu dinheiro Seja lá o que Deus quiser Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de raparigá Se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro Vou gastando meu dinheiro Seja lá o que Deus quiser Vamos beber, bebê e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, bebê e raparigá Porque o mundo tá perto de acabar Oh bebê, aqui é a paixão cigana, bebê A mais nova paixão do Brasil Ao vivo Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse o amor do tanto que cê sabe fazer Se me der o amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Se eu ficar milu Milu, 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 milu tindo E eu fico nu, fico nu Pacaído Se eu ficar milu, milu, milu tindo E eu fico nu, fico nu Pacaído Pacaído Fala que você fala Fala que você fala que me ama só pra me prender Se você sentisse o amor do tanto que cê sabe fazer Se você sentisse o amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse o amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Se eu ficar milu, 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 milu tindo E eu fico nu, fico nu Pacaído E se eu ficar milu, milu, milu tindo E eu fico nu, fico nu Pacaído Puxa Contatos para shows 0, operadora 751-98877-4849-4849-48 E eu fico nu Pacaído 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 Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Oh patrão Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu tô desejando Hoje mato o desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dança, forra, beijão Oh, paixão, paixão cigana Vamos, vamos, paixão no Brasil, bebê Olha o piseu Alô, meu Brasil, olha a paixão cigana Tá com pau, menino Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lutar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Na vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço esporo, meu velho gibão Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, modão de viola Eu paguei esporo, os amigos, aquele Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Deixei meu cachorro de nome dourado Na vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço esporo, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, modão de viola Eu paguei esporo, os amigos, aquele Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Olha a minha vaqueira, olha o meu Brasil Éó paixão cigano, amiguinho Má no trem, bebê Contatos para Jôs, 0 operadora 759-8877-4849 E o último Zóis Opa, chão cigana Alô, Isaia C10 Aquele abraço, meu patrão Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Eu sou daqueles que adoram o pudeiro Gasto todo o meu dinheiro, eu sou doido por mulher De volta e meia eu vou parar no pé na jaca Deixa a cara de cachaça, seja lá o que Deus quiser Eu sou daqueles que adoram o puteiro Gasto todo o meu dinheiro, eu sou doido por mulher De volta e meia eu vou parar no pé na jaca Deixa a cara de cachaça, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Oh, paixão cigana, essa é nossa, bebê Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro E vou gastando o meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro Raparigueiro e vou gastando o meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, 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 rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, 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 buscar Porque o mundo tá perto de acabar Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro E vou gastando o meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro E vou gastando o meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Paixão, senhora A mais nova paixão do Brasil Contatos para jogos 0-7-5-9-8-8-7-7-48-49 Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou, amor Mas se você quiser, sobrou amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Parabéns, meu Brasil, menino Parabéns, meu Brasil, menino Parabéns, meu Brasil, menino E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fiquei ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau, é só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau, é só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com minha letra Todo dia eu viajo com azul, com amarela Perdi minha caneta, por favor, devolva ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com minha letra Todo dia eu viajo com azul, com amarela Perdi minha caneta, por favor, devolva ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul, tá marcada com minha letra Oh bebê, vem porra no kilo, meu patrão Oh, paradôn.-sucesso Oh Legenda Adriana Zanotto